Deixa o meu verso passar No seu pensamento Deixa o meu verso passar Como passa no mar Essa onda que dança E que faz em seu corpo Bem mais que fariam palavras Na sua lembrança Deixa o meu verso lamber Entre as línguas de fogo Deixa o meu verso correr Entre as cartas do jogo Pra onde vai o som? Depois que o escutamos Pra onde vai a voz que vem de nós? Pra onde vamos? Pra onde vai o som? Depois que o escutamos Pra onde vai o som? Pra onde vai a voz que vem de nós? Pra onde vamos? Deixa o meu verso passar Como passa no ar Esse sopro de vento Que faz em seu corpo Bem mais que fariam palavras No seu pensamento Deixa o meu verso passar Como passa no mar Essa onda que dança E que faz em seu corpo Bem mais que fariam palavras Na sua lembrança Deixa o meu verso Lander entre as línguas Entre as línguas de fogo Deixa o meu verso correr Entre as cartas do jogo Pra onde vai a voz que vem de nós? Pra onde vai o som? Depois que o escutamos Pra onde vai a voz que vem de nós? Pra onde vamos? Pra onde vai o som? Depois que o escutamos Depois que o escutamos Pra onde vai a voz que vem de nós? Pra onde vamos? Pra onde vai o som? Depois que o escutamos Pra onde vai a voz que vem de nós? Pra onde vamos? Pra onde vai o som? Depois que o escutamos Pra onde vai a voz que vem de nós? Pra onde vamos? Pra onde vai a voz que vem de nós? Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.